E eu vou dar uma dica pra vocês que eu falo pra todo mundo quando eu faço assessoria essas coisas, é o seguinte Qualquer loja que você for, mas de preferência da pessoal do canal Perguntas Tô aí O que você vai fazer? Você vai falar assim, ó Eu tenho X de dinheiro, o que eu consigo comprar com isso? Eles vão te mostrar todos os carros que eles sentar tua bunda ali, você vai poder levar Porque se você falar, eu quero um Cadillac, que nem o Paulo Paterno, um dia vai ter um Cadillac de 120 mil, preto, bonito, todo black Isso é o que eu quero Cade velho, né? Sabe se você faz um Cadillac grandão? Vai ter que fazer um brela, porque é acima de 100 mil Nossa senhora, um dia, eu vou ter coragem de comprar nenhum poder, é coragem de pagar naquilo, né? E aí se eu colocar você no Cadillac, ou o Rodrigo, ou o Henrique, coloca você no Cadillac, mas você só pode o Corolla Você não vai levar nada, é o que aconteceu exatamente com o filho da Ana Isso é muito importante, é você confiar no trabalho Lá na GTS, e particularmente o meu estilo de trabalho é, eu gosto de ser muito 880 Ou eu vou estar ali mandando um papo, que eu vou perder o cliente, ou eu vou transformar a pessoa num amigo que vai me recomendar Então assim, eu chego pra ele e falo, ok, me conta um pouco dessa história, o que você tá fazendo aqui, por que você imigrou Ou por que você tá querendo trocar de carro Aí a pessoa vai abrir o jogo ali comigo Na hora que ela abrir o jogo, cara, eu quero fazer a venda Eu sou mais interessado ali em fazer a venda Então eu não tenho por que Ficar de joguinho ou de graça Eu sei o quanto a pessoa pode pagar Porque assim, a gente já sabe fazer a leitura corporal Você sabe o quanto o cara tem, se ele fala que tem 2 Mas você sabe que no fundo ele tem 3 Ou ele tem 3 anos? A hora da risada Então assim Se ele fala 2, chega no 3 Exatamente, você sabe que no final vai acontecer Se ele fala que pode 300 por mês, ele pode 500 É um jogo de mentiroso Mas na verdade, esse jogo que dificulta o próprio cliente Sim, porque ele já chega falando a... Ele já chega mentindo Porque se ele chegar pra mim, eu adoro o tipo do cliente que é o cara sincero E tem o contrário, né Henrique? Tem o outro que chega contando vantagem e quando você vai aplicar, não encaixa nada Nada, nada Aí esse aí já é o cara que eu já perco a paciência logo Ele matou a charada, é leitura do cliente Agora, então eu tenho uma pergunta Olha lá, vai Ana Ainda é mais séria O que? E é pro Walter, ó É quando eu tô lá Se é séria, passa pro Walter Porque olha, isso tudo acontece com ele Vocês estão falando do carro Eu tô pensando Ah, eu também Eu tô pensando A pessoa chega lá, às vezes com uma conversa do outro mundo Quando você vai olhar o raio-x da pessoa É outra pessoa A gente diz Ana, a gente diz que aqui ninguém tem passado Então nós que estamos há muito tempo, né? Eu vou fazer 24 anos, você já tá mais ainda que eu Então as pessoas quando chegam Elas podem falar o que elas quiserem Mas não faz diferença Porque, por exemplo Se ainda tá vendendo um carro adequado à situação, à condição da pessoa E eu vou fazer um visto A, B, C O valor é igual Se a pessoa é multimilionária Se ela tá com o dinheiro contado É o mesmo serviço É o mesmo alcance Então eu sei que as pessoas têm necessidades diferentes E possibilidades diferentes Mas a ideia é adequar exatamente aquilo que vai pra cada um Mas que nem quando muitas pessoas gostam de contar o porquê vieram Ou se já vieram tantas vezes Eu acho legal essa interação Mas não altera o resultado final E pra gente, quanto mais a gente sabe do cliente Mais fácil fica de ajudar Porque, por exemplo, às vezes o cara fala Não, acabei de chegar Acabou de chegar Então pra mim ele é um recém-chegado Eu vou enquadrar ele num programa do banco Chamado New Arrival Que vai assim, facilitar numa parcela mensal Mas vai pedir um pouco mais de entrada Só que esse cara não me contou Que ele já tinha vindo aqui uma outra vez Faz seis meses Essa parte aí eu já nem considero ele cliente Aí já não dá mais pra ajudar Mas, por exemplo, ele veio seis meses atrás Passou o Natal aqui E abriu uma conta Aí ele deixou essa conta De vez em quando ele transferia dinheiro do Nômade pra lá E ia fazer uma pequena movimentação Do Nômade, galera do Nômade, sonho americano O que é isso? O Nômade É o banco digital Que tá bombando, salvando os brasileiros O Paulo Paternes teve a honra De lançar aqui Não é meu, né? O Nômade O Lúcio Ele vai comprar as calenas O Lúcio Ele vai financiar agora As contas de cara O Lúcio da Nômade Vem aqui no canal Perguntas E a Nômade tá fazendo sucesso Olha aí Mas é esse o ponto Se o cara compartilha essa informação comigo Ao invés de reter ela Achando que ele vai me sentir primeiro Eu já consigo dizer pra ele Legal, cara Não vou mais te colocar no New Arrival Você já é standard Como um cara que já vive aqui E você vai ter uma condição melhor do banco Essa falta de confiança E de sinceridade do cliente Só prejudica ele mesmo Exato Quanto mais transparente ele for Maior vai ser o retorno Gente, mas o brasileiro é desconfiado demais Mas porque lá também Todo mundo dá um Nossa, desconfiado demais O corretor indica pra gente Às vezes a pessoa fica tão desconfiada E eu falo Olha, o seu corretor não tá ganhando Comissão de mim não Mas Ana, eu tenho a experiência inversa Eu não sei se é porque eu falo na lata Porque é pra falar E eu não fico de conversinha E eu falo Não, 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 né Paulo Verdade Como é que é Porque eu não fico Eu não quero perder o tempo da pessoa Nem o meu Mas às vezes eu falo pra eles Eu falo assim Mas você acreditou? Mas você fez isso? Esse é o meu perfil Eu sou o cara que eu levanto da mesa Tipo assim Eu jogo o real Por isso que eu falo 8,80 Você vai com a verdade A pessoa pega se ela quiser Então assim Eu já venho naquele discurso Do tipo Olha, você tem essa opção Opção A e B Você tá querendo um Corolla Mas meu amigo Não é só realidade Vamos falar de um Elantra Milhagem parecida Mas é um carro que assim Tá emergindo no mercado Se a pessoa acha que eu tô tirando uma com ela Eu falo Tá bom Então acho que Boa sorte pra você Vamos lá Não dá É o Dr. Walter É assim também Não dá pra você perder tempo Porque assim Tempo é dinheiro Vamos ser sinceros E tem cliente que às vezes ali Ele vai ficar fazendo uma cera contigo E depois ele vai pra outra loja E vai fazer E fica fazendo leilão de uma loja pra outra Se ele for na minha loja Ou se ele for na dele A gente vai dar o atendimento Que aquela pessoa precisa Então assim Não tem porquê O brasileiro ter essa desconfiança aqui Porque nós estamos debaixo de um país Que se importa com o seguro Sabe? Que se importa com a vida Que se importa com o próximo E que se você não cumpre com aquilo que é o correto A gente paga um preço por isso Com certeza O princípio de boa fé impera Exato O business ele acontece por isso Sim O Dr. Walter tava falando uma coisa E que me veio à mente uma frase Que é bem peculiar e bem atual Se você quer ser malandro hoje Seja correto Se você quer ser malandro Seja correto Seja ético Seja ético Exatamente Por quê? A maior malandragem é você ser correto Porque você vai ganhar muito mais Lá na loja eu já deixei Por exemplo De vender um carro Vou dar um exemplo De uma moça Dentre tantas outras Que ela queria um carro Pra trabalhar Com aplicativo Chegou lá Ela viu um Mustang conversível branco Ficou apaixonado Eu virei pra ela e falei assim Não vou vender pra você Ela Como assim? Que loucura Eu consigo Eu posso Eu quero Não sei o que Mas você queria um carro Quatro cilindros Que é um carro econômico Mais barato Pra você trabalhar E tal e tal E tal Que fizesse no mínimo 35 milhas com galão Esse carro não é Pra você Não, mas eu quero Fazer um test drive nele Eu quero esse carro Desculpa Você vai perder o cliente Talvez até Você não volte aqui Mas o amigo Você não vai perder Porque eu não vou vender Esse carro pra você Rodrigo Você acredita que em 2009 Nós somos em 2022 2009 Eu fui comprar Eu fui comprar um Se ela estiver me escutando Desculpa Eu não falei nome, tá? Eu fui comprar Como esse carro Que ficou bonitinho agora Na verdade Rodrigo, cintra O que você Tem uma meia-dose lá Que você gosta de colecionar Corvette 2009 Fui comprar um Corvette Entrei na loja Olhei Passei no financiamento O cara não vendeu pra mim Ele falou Você não vai ter condições financeiras De manter o pagamento Pelo meu perfil E era verdade Eu saí da LP da vida Eu falei Não acredito Quem ele pensa que ele é Pra falar que eu não tenho Alguns anos se passaram Ele foi lá Comprou o dealer Não Não Eu dei graças a Deus Hoje No momento Eu me senti Mal O cara tava falando Que eu era um zero à esquerda Alguns anos depois Eu vi que ele me ajudou Porque se você falar A esquerda Hoje em dia É ruim 1-0 1-0 1-0 Pronto Esquerda politicamente falando Esqueci Agora tá todo mundo sensível Passa Passa pelo amor de Deus Outra coisa aqui Que a gente tava até falando Logo no começo Da liberdade de expressão Aqui nos Estados Unidos Legal Você pode chamar De Negão De Baião De Paraibão Cabeçudo Careca Feio né Feio também Até o Rodrigo Pode chamar de feio Resumindo Então as vezes O vendedor fala Não Mas se o vendedor Foi um cara Que realmente Lembra O vendedor quer vender O doutor Walter Quer vender processo O doutor Walter É o cara que quer Mais vender processo Que dê certo Ué Agora se o doutor Walter Tá falando não Pra você Você acha que ele Que é um chato De falar não Ou o cara Tá sendo legal Pra você De falar não Gente Não precisa ser inteligente Caramba O pessoal fala O doutor Walter Falou não pra mim E o especialista As meninas bonitas Que sabem Que eu tô falando delas Que já nem me seguem Mais no Instagram De tanto que eu falo Que fica vendendo EB2NW Tem um escritório Que é apelidário De Barbie Law Barbie Law Nossa Nossa Não Eu nem sei Se vai que existe O Barbie Law Na vida Então Não 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 Mas isso É Aí as meninas bonitas Fala Imagina Doutor Walter Ele é chato Claro que você pode Olha aqui Então esse Meia dúzia de requerimento Você encaixa Aí você vai Aí passa alguns meses Paga Não dá certo Paga Paga 25 30 mil Passa alguns meses Não dá certo Aí o pessoal reclama O pessoal fala assim Paulo você fica falando Disso Para de falar disso Aí o pessoal reclama Que eu aviso Doutor Walter Eu não entendo Então gente O doutor Walter Que é do canal Perguntas Oito anos No canal Perguntas Ele quer vender Ele quer fazer O teu processo Ele quer se legalizar Aqui Esse é o trabalho dele Que ele não precisava E ele está fazendo Ele faz Porque não é pelo dinheiro Se não ele falava E assim para todo mundo Então o processo Não deu certo Cara a gente tentou Desculpa e a vida segue Eu já falei para o doutor Walter Assim Doutor Walter O povo não está querendo fazer Faça Fala Tem 10% de chance Ele falou Não vou fazer Falou? Falou para mim O Paulo ainda se agiria Falou assim Fala que é 50-50 Porque tem uma chance Eu não consigo Não dá Não tem como Não dá Doutor Walter Faz assim Dá uma seguinte dica Para a pessoa Olha você quer pagar Faz o seguinte Vai no domingo Num lugar chamado Magic Kingdom Vai pagar cento e poucos dólares É mais barato E eu tenho certeza Que lá vai ser magia pura Ali você consegue Então Está pensando que está na Disney Olha nós deixamos esses caras Falar Enrolar Nós vender Que sabe que vendedor de carro É uma raça perigosa Você dá o microfone E acabou Nossa Já tomou o nosso programa Vê se tua chave está aí A chave do teu carro Se colocar o ID na mesa Aqui Já tem que não ser mais rolando A propósito Ao vivo aqui Que dia que você vai levar a esposa Para fazer aquele test drive E se comprar em outra A casa cai Falando sério Ele já recomendou a Cadillac comigo Ah